Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje a minha mensagem é para quem faz marcenaria profissionalmente, como eu, ou para quem está pensando em fazer marcenaria profissionalmente. A minha pergunta é a seguinte, será que você tem ideia da importância do preço do produto? Será que você já se deu conta que o preço do produto determina se você vai conseguir fazer uma venda ou não e se você vai ter lucro ou vai ter prejuízo? Se você tem consciência da importância desse assunto e quer conhecer ferramentas práticas, ágeis, para você saber quanto custa o teu produto, saber calcular o preço de um produto ou saber, dado um preço, quanto você está tendo de resultado naquela venda, se lucra ou prejuízo, você é meu convidado para participar do workshop de custos e preços que nós vamos realizar dia 14 de abril, sábado agora em São Paulo, ok? Vai ser um prazer a gente fazer conta junto, tá bom? Então, vamos juntos?